Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo para vocês de GTA Online E hoje galera, eu vou estar ensinando como você colocar máscara juntamente aí com qualquer chapéu ou capacete que você preferir Sem ter apartamento, sem ter nada, então já deixa aquele likezão, curte o nosso vídeo aí para fortalecer, belezinha? Então vamos lá, tudo que você vai precisar galera, primeiro é estar vindo aqui no pier, aqui nessa parte aqui da roda gigante Aqui nessa parte de baixo, que tem esse trem aqui ó, que é para você ver o telescópio, né? Para você ver Você vai vir aqui e vai fazer o bugzinho aqui, você vai ter que vir correndo daqui para lá, tá? Primeira coisa, vamos colocar aqui a máscara que a gente quer colocar junto com o chapéu, beleza? Chapéu ou capacete, no caso eu vou vir aqui então em inventário, inventário não, estilo, vou vir em acessórios E vou escolher aqui a máscara que eu quero, tá? Então eu vou colocar aqui uma máscara, deixa eu ver Vou pegar uma qualquer aqui, só para ficar mais ou menos bem fácil de fazer para vocês verem Vou pegar essa aqui ó, que é a máscara de gás, beleza? Você coloca a máscara de gás E agora o que você vai fazer? Você vai passar correndo ali, isso no PC, tá? Você vai passar correndo ali e vai apertar o E, tá? Ou a setinha para você entrar no telescópio, só que você não vai entrar Assim que você entrar no telescópio, você vai puxar o menu de interação, que é esse aqui, beleza? Então vamos lá, você vai passar correndo aqui ó Apareceu, fica apertando o menu de interação, bugou, beleza? Ele não vai entrar, vai aparecer o menu de interação E agora o que você vai fazer? Mano, aqui no menu de interação você vai vir aqui em inventário novamente Em inventário não, é estilo, tá? E agora a gente vai aqui em acessórios, tá? E aí você vai aqui em chapéu, caso você queira colocar um chapéu naquela máscara Ou se você quiser colocar um capacete, tá? Então você vai colocar aqui, eu vou colocar um capacete naquela ali, tá? Então eu vou escolher aqui um capacete Vou colocar o capacete espinhoso, esse aqui ó, que eu acho bem da hora Tem esse e tem esse Vou colocar esse aqui Colocou ele, agora você sai do menu de interação E sai andando pro lado, tá? Pode ir embora e pronto, já bugou, já ficou assim ó Pronto, já tô com a máscara e o capacete Agora é só ir em qualquer loja De roupa, né? De trajes E salvar o traje, mano Tá? Você salva o traje e já vai ficar com ele desse jeito aqui Beleza? Bem simples e bem fácil Pra você fazer Agora pra colocar a mochila, cara Aí a mochila já é outra história Que depois eu vou estar trazendo aqui o vídeo pra vocês, caso vocês queiram, tá beleza? Beleza? Então é isso, moçada É bem simples, bem fácil, tá? Vou trocar de novo aqui Vou fazer novamente, só pra vocês verem, tá? Como é simples, ó Você vem aqui, ó, nesse canto aqui Beleza? Vou ficar aqui Aqui eu vou pegar Vou vir aqui em inventário Inventário não, estilo Tá? Vou pegar aqui a máscara que eu quero Acessórios Vou pegar aqui a outra máscara aqui Vou pegar Tem a máscara do palhaço A do palhaço que fica legal pra fazer com isso aqui, mano Vamos pegar aqui, ó Deixa eu ver aqui a do palhaço Cadê a do palhaço? Tem uma do palhaço que vem da hora Fica bem legal Vou pegar aqui, ó Essa aqui, ó Vou pegar essa aqui, tá? Palhaço verde Agora eu vou passar correndo ali Opa, calma aí Volta de novo Esqueci de passar correndo Pera aí, galera Vou afastar aqui um pouquinho Agora olha pra lá Deixa na reta E vai correndo, beleza? E aperta pra entrar E junto com o M, tá? Que no caso é o menu de interação Bugou Ele não foi ali Agora você vem Estilo Acessórios, tá? E agora eu vou colocar um chapéu aqui Nessa máscara aqui Beleza? Não vou colocar capacete não Vou colocar um chapéu Deixa eu pegar um chapéu aqui pra frente Acho que eu vou pegar um pra trás Um gorro Pô esse aqui, ó Deixa eu ver Eu tenho esse aqui Pô esse aqui Beleza? Tira o menu de interação E sai andando Tá? Pronto, ó lá Ó como ficou Ficou da hora, né, mano? Simples, fácil Bem da hora Agora é só ir no guarda-roupa lá E salvar o traje E já Elvis, mano Então é isso, valeu Fiquem todos com Deus Fui!